Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança a serviço do cliente Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra Casa Sol, a família da construção Quality Hotel Sun Valley, onde o conforto se une à praticidade moderna Alugue um carro na Unidas, os melhores quilômetros de sua vida Sezon, a sua concessionária Renault para Amarilha e região 93 eletrônicos, tudo em informática e eletrônica Porte, a casa das camisas Biloforte, a marca forte em esquadrias A feira mais sofisticada do país apresentou as novidades do mercado Para clientes que buscam qualidade e segurança Realizando o sonho de casar com o estilo Esta empresa, no ramo de decorações de Brasília, Distrito Federal Expôs na Casar 2009 sua linha de produtos Comercializados para todo o Brasil exterior Olha, o meu trabalho é um prazer, não é trabalho Nós começamos com uma brincadeira porque a minha família é muito grande E com isso a gente tinha muita oportunidade de fazer festas Com isso a coisa cresceu, seria inevitável porque você vai fazendo, é um que procura, um que pede E hoje então a gente está aqui, hoje a gente faz um trabalho não só para o Brasil todo, mas até para o exterior Produtos exclusivos Esta empresa de decoração apostou em peças diferenciadas para conquistar os clientes Procuramos fazer alguma coisa que ela pensasse num sonho E foi o que aconteceu, está sendo um sucesso, a feira está super visitada E nós proporcionamos alguma coisa que ela jamais pensaria em encontrar Que é essa colcha de seda, esses 300 fios com 1.440 varovski Então nós bolamos esses lençóis, essa colcha que não tem, é inédita Nós estamos lançando aqui no casar, como todo mundo aqui fez, tentar surpreendê-las Para o estilista de Ribeirão Preto, a crise não refletiu no mercado de casamentos Ele aposta em criatividade para conquistar suas clientes Que não abrem mão de qualidade e requinte Eu concordo com o Mark Jacobs, que em recente visita ao Brasil Ele disse que no segmento do luxo não teria tanta influência essa crise Mas sim as pessoas vão passar a ser mais low profile Ou seja, não mostrar tanto poder E pensar um pouco antes de gastar De repente ela vai gastar Mas ela vai pensar um pouco mais, vai fazer uma pré-seleção E vai realmente pontear aquilo que realmente ela quer Não importando o preço Em um mercado tão competitivo, não basta ser somente um fotógrafo Esta profissional explica que além de técnica e sensibilidade É fundamental dominar as outras áreas Para criar um produto diferenciado e de extrema qualidade Bom, a minha proposta realmente é fazer um trabalho diferenciado Eu venho da fotografia publicitária E eu incorporo então esse meu olhar de publicidade Eu tento trazer alguma coisa diferente Inclusive, principalmente a luz Uma coisa que eu trabalho muito E é um diferencial E eu, quando eu estou fotografando um casamento É como se eu estivesse em transe Porque eu estou vivendo com tanta emoção quanto os noivos Com certeza Apesar da crise financeira mundial A idealizadora da feira garante que o segmento de casamento no Brasil não foi afetado Para os expositores, a criatividade do brasileiro faz a diferença Permitindo que o sonho se torne realidade e o amor nunca cabe Olha, isso aí é um mercado que não tem crise Porque a noiva, quando ela resolve casar, ela não vê mais problema Entende? Ela tem que atender, ela tem que realizar aquele sonho E aquele sonho passa por uma mesa de doces O brasileiro, o empresário brasileiro, ele é muito persistente Ele é muito teimoso Ele vence na raça Eu acho isso fantástico Que nós, os brasileiros, temos Você sabe que a gente se sente até bastante vaidoso De ser brasileiro Quer dizer, eu já sou desde o primeiro momento Mas, especialmente agora Nós tivemos alcance, através da nossa associação recém-criada De uma pesquisa nos Estados Unidos Que lá também o mercado de casamento teve crise Não porque deixou de haver casamentos Mas porque algumas empresas entraram em falência Deixando as noivas na mão Nós temos isso no Brasil em número zero Olha, eu não posso reclamar Eu acho que a partir do momento que você tem um trabalho diferenciado Um trabalho bacana Não vai faltar trabalho Então, pra gente, a crise ainda não chegou, não Nem vai chegar, eu espero A seguir, no quadro Marcas e Patentes Conheça como é feita a produção de telhas Na cidade de Ourinho Ficou um processo mais fácil Um produto de mais qualidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto